Fala galerinha aí que tá estudando pra prova do INSS, o edital aí batendo a porta aí, toda uma expectativa, então é... Qualquer conhecimento agora é válido, eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer a convenção do tempo entre atividades especiais Quem pode se beneficiar da aposentadoria especial, gente? A pessoa, o segurado no caso, que exerce uma atividade em condições especiais, que prejudica a saúde, a integridade física Aquela nas quais a exposição ao agente nocivo ou associação de agente presente no ambiente de trabalho esteja acima do limite de tolerância estabelecida Então esse segurado se aposenta com 15, 20 e 25 anos, conforme a atividade exercida E o tema de hoje que eu vou passar pra vocês, eu vou ensinar como é que faz a convenção do tempo Tem muita gente que sabe, tem gente que não sabe, tem gente que memoriza a tabelazinha que eu acho que é mais difícil Pra fazer a convenção do tempo, a gente tem essa tabela aqui, que tá lá no regulamento previdenciário no decreto 3048-6 de maio de 99 Gente, essa daqui é a tabelazinha, no tempo aqui para converter, tem aqui de 15, 20, 25 anos na primeira coluna Os multiplicadores aqui, esses valores aqui É os valores que vocês vão multiplicar pra obter Pra obter o tempo convertido pra saber quanto tempo tem direito pra somar com a outra atividade que você vai Vai pletear a postadora especial Só que muita gente na hora da prova não vai lembrar desses números aqui Tem muita gente que não sabe nem como chegar esses números Uns vão tentar decorar, outros vão tentar fazer uns cálculos lá, não vai dar certo Muita gente decora, mas não é todo mundo Então eu vou ensinar vocês a chegar a esses quantitativos aqui, esses números aqui Primeiro eu vou ensinar vocês a dinâmica Se você trabalhou numa atividade, o segurado, no caso eu trabalhei numa atividade que dá direito a aposentar com 15 anos Uma atividade especial Trabalhou durante 10 anos Aí parou Aí foi trabalhar mais nenhuma atividade Que pra ele preencher a aposentadoria especial É o tempo mínimo é 20 anos Ele trabalhou durante 10 anos Esses 10 anos aqui ele vai perder Não vai perder, né Ele vai usar esses 10 anos pra saber quanto que ele teria direito pra aposentar com 20 anos Quantos anos a mais ele teria que trabalhar na condição especial Que dá direito a aposentadoria por 20 anos Então ele ia pegar esses 10 anos que ele trabalhou Como segurado Na condição de 15 anos Multiplicaria por 1.33, né Que daria 13 anos Então ele teria 13 anos, né Teria que trabalhar mais 7 anos Nessa condição aqui de 20 anos Pra dar direito a uma aposentadoria pra ele com 20 anos Teria que trabalhar mais 7 anos, né Ou seja, ele ganhou 3 anos Nessa convenção Se fosse pra 25 anos Ele ia multiplicar por 1.67 É... Se fosse pra 25 anos Assim também que se ele tivesse trabalhado É... Os mesmos 10 anos e multiplicasse Por 1.67 Ele teria 16 anos, né Aí ele teria que trabalhar mais ou menos 9 anos 8 anos e... Alguns meses, né Porque teria 16 anos e alguns meses Então eu vou ensinar vocês a chegar A esses numerozinhos aqui, ó Pra vocês não terem trabalho na hora da prova É... Eu vou dar uma situação aqui, gente Hipotética Suponhamos que uma pessoa É... Trabalhou Ah, é, gente Eu tenho que falar um ponto pra vocês aqui Então, pro segurado que... Que houver... Exerci duas ou mais atividades, né Sujeito a condições especiais Prejudicando a saúde e a integridade física dele É... Que não tiver completado a carência mínima naquela atividade Pra pleitear uma aposadoria E... É... Depois começar a trabalhar em outra atividade Que tiver um tempo menor ou maior Aí ele vai fazer uma tabela de convenção Vai usar a tabela de convenção Que é feita essa multiplicação Os respectivos períodos serão somados após a convenção, né O segurado que exerceu de uma... Mais de uma atividade É... Em condições que superou O limite tolerável, né Da... Saúde dele e tudo Ele pode ter trabalhado com 15, 20, 25 anos Mas assim Em períodos... Trabalhou em... Em períodos rateados, né Parcelado Trabalhou... Pode ter trabalhado 10 anos Como... É... Na condição pra aposentar com 15 anos 5 anos pra 20 anos Então você vai fazer uma convenção E pra você fazer uma convenção Você usa esses valores, né Mas primeiro de tudo Você precisa saber qual que é a atividade preponderante O que que é a atividade preponderante? Então gente, pra fazer os cálculos também Você precisa saber qual que é a atividade preponderante Atividade que você... É... Pra onde você quer converter Se é de 15 Se você quer aposentar com 20 anos Então vai aposentar... Vai converter de 15 pra 20 anos Então vamos lá Ah... Eu vou dar uma situação aqui Uma situação hipotética Um segurado Trabalhou durante 6 anos Em exposição Numa atividade que daria direito pra ele aposentar com 15 anos Trabalhou 6 anos Trabalhou 6 anos Nessa atividade Aí depois ele parou de trabalhar Nessa atividade E foi Trabalhar numa atividade Preponderante Que seria a atividade dele No caso atual, né Que daria direito pra ele aposentar com 25 anos Ele trabalhou durante 15 anos Nessa atividade aqui Ele quer converter Esses 6 anos Que daria direito pra ele aposentar com 15 anos Se ele completar esses 15 anos Ele quer converter 6 anos Pra aposentar nessa atividade aqui, ó Na atividade Que daria direito a 25 anos Então vamos lá Qual que é o cálculo Pra você chegar naquela tabelinha Nessa tabelinha aqui, ó Nessa tabelinha aqui Então o cálculo dele vai ser o seguinte Vai ser de 15 Ele vai usar o tempo que ele trabalhou durante Na condição de 15 anos Pra aposentar Com 25 anos Com 20 anos, desculpa Com 15 para 20 anos Com 15 para 20 anos Você vai multiplicar O tanto de tempo aqui que você tem No caso ele tem 6 anos Vai multiplicar por 1.33 Beleza Mas pra chegar Nesse número A gente faz o seguinte cálculo Você pega Atividade preponderante Atividade no caso que ele quer aposentar Aqui, ó Até coloquei um Um quadrinho aqui, né Azul Que é o número preponderante Da atividade preponderante Vermelho não preponderante E verde a convenção Vai pegar a atividade preponderante Onde ele quer usar O tempo dele Que é converter pra Pra essa atividade Multiplicar Por 15, né Porque esse segurado Ele trabalhou 6 anos Durante 6 anos Nessa atividade Que daria direito Por 15 anos Então vai multiplicar Vai dividir por 15 Desculpa Vai pegar a atividade preponderante Dividir pela atividade não preponderante Um número Quantitativo total E vai chegar A esse valor aqui, ó Esse valor aqui Aqui É o mesmo Arredondando pra tabela Vai dar isso aqui Vamos voltar lá Beleza Então arredondamos Pra 167 Vocês viram Como é que a gente chega A Vocês viram Vocês viram Como a gente chega A aqueles números É fácil demais, gente Só lembrar Então chegou aqui A 167 167 Já é multiplicável Pelo quantitativo De número Pelo quantitativo 167 A gente vai multiplicar Pelo tempo Que ele exerceu Numa atividade não preponderante Atividade dele Que ele O tempo que ele quer converter 1,67 Vezes 6 É igual a 10 Esse 10 aqui É o produto Da conversão Então esse 6 aqui Em atividade Não preponderante Referente a 15 anos Pra usar Na atividade preponderante Referente a 15 anos Equivale a 10 anos Esse 10 aqui Já está convertido Então 10 10 mais 15 anos Porque ele teve 15 anos Exercindo uma atividade Que é atividade No caso dele atual Agora, né Que ele teve 15 anos Exercindo atividade Sobre condições especiais Que do Hadar Direito Ele pode estar com 25 anos Então 10 mais 15 25 anos Ele já tem um requisito Pra aposentar Pra pleitear A aposentadoria Com 25 anos É, tem essa fórmula aqui Mas também A gente pode usar A regra de 3, gente A regra de 3 simples A regra de 3 simples Aqui Dele Tem uma diferença Que você não vai precisar Chegar aquele número É mais fácil Você vai pegar A atividade preponderante Dele Que ele está exercendo 25 anos Que é o tempo Exigido Pra Aposentar Nessa atividade Vezes O tempo Esse aqui É o tempo de exercício O tempo De exercício Na atividade Não preponderante Que vai dar 25 vezes 6 É igual 150 150 Dividido Pela atividade Não preponderante Dividido por 15 Vai dar 10 Aquele 10 Esse aqui já é o 10 convertido 10 Da convenção Mais 15 Que foi o tempo Que ele está exercendo A atividade preponderante É igual a 25 anos Que simples, gente Simples, simples, simples Então É Vocês vão usar Essa lógica Pra Pra todos Os outros Pra também Se você tem Trabalhou Se o segurado Trabalhou Uma atividade Referente a 20 Anos Ele quer converter Pra Aposentar com 25 anos Ele vai ter que Chegar a esse Número aqui Bem como Também Se ele tem Atividade 25 anos Ele Tá agora Uma atividade 15 anos Quer converter Ele vai multiplicar O tempo De ele Exercer Nessa atividade Referente a 25 anos Por 0,6 Né Então Não tem Nenhuma dificuldade Não Agora Tem uma outra Situação Também Os segurados Que trabalham Na condição Especial Mas não Conseguiu É Alcançar o tempo Pra ele aposentar Como Segurado Especial É Pra Apletear Aposentadoria Especial E ele quer Converter esse tempo Num Aposentadoria Num tempo Comum Pode Não pode Ao inverso Então Tempo Comum Também Tem Essa tabela Aqui Se você É mulher 30 anos E Trabalhou Um tempo Na condição De 15 20 20 Anos E ele quer Converter Esse tempo Aqui Você vai Multiplicar Por 2 Se é homem Multiplicar Por 2 33 Porque o homem Tem 5 Anos A mais Então Eu vou ensinar Vocês Aqui Não tem segredo Não Se você É mulher Por exemplo A situação A mulher Trabalhou Na condição De Aposentar Com 15 Anos Durante 5 Anos Que é o tempo De atividade Especial Atividade Para A pleitear Aposentadoria Especial Essa mulher Você vai Pegar Fazer o seguinte Cálculo Pegar os 30 Anos Que é A idade Para a mulher Aposentar O tempo De contribuição Para a mulher Aposentar No Pleitear Aposentadoria Tempo Comum Dividir Pela Atividade Não preponderante Dela Mas Aquela atividade Para A pleitear Aposentadoria Especial Você vai Chegar A esse Número 2 Aqui Que é Aquele Da tabela Olha só Aqui O 2 Da tabela Da mulher O do Homem A mesma Coisa O 15 Vai dar 2 33 Que é A da tabela 2 33 Diferença Que ele 35 anos Então Você vai Pegar Esse 2 Multiplicar Por 5 2 Vezes 5 Atividade De 15 Anos Vai dar 10 Anos De atividade Comum 10 Anos De atividade Comum Esses 10 Suponhamos Que a pessoa Já trabalhou 20 anos Em atividade Comum Você vai Somar Mais a atividade Comum Da pessoa 10 Mais 20 É igual 30 Do homem Aqui Como é 35 Então Supondo Que o homem Trabalhou Numa atividade Especial Durante 10 Anos 10 Anos Ele trabalhou Se tiver Especial Que der A direita Aposentar Com 15 Anos Então Você vai Pegar O 35 Dividido Por 15 Que vai Dar Esse Número Aqui 2,33 Vezes 10 Vai 23 Anos 23 Mais Atividade Que ele Tinha exercido Comum Vai Dar Mais 13 Que seria Vai Dar 36 36 Anos Ele já Alcançou O tempo Que ele Precisaria Para aposentar Na atividade Comum Entendeu Aqui na Regra De Três Segredo Isso vai Simplesmente Pegar Atividade Comum O tempo Da pessoa Se for Mulher 30 Se for Homem 35 O tempo Que precisa Ter Para aposentar Na atividade Comum Multiplicar Multiplicar Pelo tempo Exercido Na atividade Prepoderante Nesse caso Aqui a mulher Trabalhou 5 Anos Numa atividade Prepoderante Não prepoderante Que seria O 15 Anos Especial 30 Vezes 5 É Igual 150 150 Dividido Por 15 Anos Que é Aquela Atividade Não prepoderante Mais Vai dar O mesmo 10 Anos Aí Você soma 10 Anos Mais Atividade Que ela Exerceu No tempo Comum Que deu 35 Anos O homem Mesma Coisa 35 Vezes 10 Anos Ele Trabalhou 10 Anos Na condição De Segurado Que aposentar Como 15 Anos 10 Vezes 35 Vai dar 350 350 Dividido Por 15 É Igual 23 Anos Esses 23 Anos Aqui Você vai somar Mais atividade Que ele trabalha em tempo comum 23 Mais 13 É igual a 36 Ele passou Do tempo que ele precisaria Então Não tem segredo não Gente É isso daí Bom estudo Memoriza Essa tabelinha E pronto Valeu Até a próxima Até a próxima